Olá, pessoal. Tony Rodrigues, Além da Notícia. Essa semana começou com uma polêmica bastante interessante entre o ministro da Fazenda do suposto governo Lula, o senhor Fernando Haddad, e o presidente da Câmara Federal. Aconteceu o seguinte. O ministro da Fazenda concedia uma entrevista ao podcast do jornalista Reinaldo Azevedo, jornalista que era crítico ao PT e hoje é um dos maiores entusiastas das gestões petistas e do próprio suposto presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E nessa entrevista, o Haddad foi crítico em relação à Câmara Federal, em relação aos poderes da Câmara Federal, que ele considera poderes excessivos. É o chamado arremedo de ditador, um pequeno ditador que gostaria de governar de maneira completamente independente, como se fosse de fato uma ditadura. De maneira excessiva, quer dizer, a crítica que ele faz à Câmara é exatamente aquilo que ele gostaria de fazer em relação ao poder executivo, ter poderes plenos, governar com poderes plenos. Seria esse exatamente o termo. E não foi feliz a sua declaração porque nós vivemos numa democracia e o poder legislativo da Câmara Federal é o poder que realmente representa a população brasileira. Nós temos o Senado, que representa os estados. E temos a Câmara Federal, cujos deputados federais representam a população brasileira com autoridade para fazer as leis, para fiscalizar o poder, para apresentar sugestões ao poder executivo. Enfim, a Câmara Federal tem os poderes que necessita dentro do processo democrático, dentro do sistema democrático que a gente vive no Brasil. Mesmo assim, o Haddad foi lá, fez a crítica. Depois ele reclamou de que alguns projetos do governo não estavam recebendo a atenção merecida, o trâmite merecido, a celeridade que deveriam ter para ajudar o país a crescer. Ninguém sabe exatamente quais são esses projetos, mas sabemos exatamente aonde o senhor Fernando Haddad gostaria de chegar, como em vezes anteriores nós já vimos o seu próprio chefe fazer declarações semelhantes contra o sistema democrático. O fato é que o Arthur Lira foi lá e reagiu aos... Eu vou colocar como ataques, porque isso não é apenas uma crítica, é um ataque ao próprio sistema democrático, coisa que a grande imprensa ou a mídia hoje, totalmente associada a esse projeto de poder, não trata como deveria, não analisa, não aprofunda o debate sobre uma declaração. Quer dizer que se fosse qualquer outra pessoa, qualquer outro elemento político dentro desse tabuleiro que a gente está vivendo hoje no Brasil, não ligado ao lulismo, não ligado ao petismo, certamente receberia um tratamento bastante ácido por parte da nossa imprensa. Mas como foi o Haddad, quase todos silenciam, e a gente ouve apenas aqui e ali alguma referência, alguma análise superficial a essa declaração do Haddad. Mas não tenha dúvida de que foi, de fato, uma investida contra o... um discurso contra o sistema democrático. O Lira foi lá e respondeu. Inclusive, eu até anotei aqui a declaração do Lira quando ele disse o seguinte, que esse tipo de crítica, que esse tipo de posicionamento não ajuda manifestações enviesadas, descontextualizadas. Pois é, é uma outra questão do Haddad, que ele não é claro, ele não é... Quer dizer, ele quer dizer, mas aí fica recuando. Tanto é que depois ele ligou para o Lira. Ele ligou para o Lira pedindo desculpas, o Arthur Lira, presidente da Câmara Federal, pedindo desculpas pelo que havia dito. Não era o que ele queria dizer, falou lá para o presidente da Câmara, né? Bom, o Lira disse o seguinte, manifestações enviesadas e descontextualizadas não contribuem no processo de diálogo e construção de pontos tão necessários para que o país avance. De acordo com o Lira, a Câmara tem dado sucessivas demonstrações de que é parceira do Brasil, independente do governo de ocasião. Bom, é a tal da governabilidade tão criticada em tempos atuais que acaba também com outro dos pilares da democracia, que é a existência de um governo e de uma oposição. Porque isso aí faz parte do processo. Quer dizer, há que existir um partido governando e um partido vigiando. Há que existir um governo e uma oposição. Não tem mais no Brasil dos tempos atuais. Queria falar um pouquinho aqui também sobre o Rafael Milley, que foi eleito nas primárias das eleições argentinas. A eleição mesmo vai acontecer lá em outubro. Nós temos as primárias que correspondem a um primeiro turno. E ele é um político da direita, recebeu o apoio aqui no Brasil do ex-presidente Jair Bolsonaro, porque as pautas são bastante semelhantes. Está relacionada com a questão da família, com a questão de permitir que as pessoas possam utilizar armas de maneira legal, registrada, para se defender. e também contra os excessos praticados hoje no sistema educacional e que afetam diretamente as nossas crianças e os nossos adolescentes. Agora, o Javier Milley, que recebeu essa grande votação, cerca de 30%, enquanto que os outros, por exemplo, a candidata apoiada pelo Maurício Macri, que foi ex-presidente da Argentina, ficou em segundo lugar em torno de 27%. O candidato apoiado pelo atual presidente Alberto Fernandes ficou em terceiro lugar com 26%. Então, nesse caso, o que você observa é que, na eventualidade de uma junção política, não haveria como esses dois polos que ficarem em segundo e terceiro lugar se unirem. Então, há uma grande possibilidade, portanto, de se unir o polo de Macri com o polo do Milley. E aí eles obteriam, na eleição de outubro, mais 60% dos votos, sepultando o governo mal fadado do Alberto Fernandes lá na Argentina. Aqui no Brasil, nós já tivemos várias manifestações intramuros do suposto presidente Lula e do seu staff condenando a escolha legítima do povo argentino. E até a cantora Anitta disse que é preocupante, é sensível a colocação desses votos para o Rafael Milley. Quer dizer, não se respeita a autodeterminação do povo argentino. Querem que respeite a autodeterminação do povo brasileiro quando a gente vê absurdos acontecerem numa eleição, mas quando se trata da autodeterminação de um povo vizinho, parceiro, amigo, aí se investe contra. Eu queria também falar, só para finalizar, sobre essa questão da Polícia Federal. A Polícia Federal está preocupada com os excessos de perseguição do suposto governo Lula. Tanto é que nós vimos a divulgação de uma nota pública da Associação Nacional dos Delegados Federais exatamente tratando sobre a autonomia da Polícia Federal em face desse receio que se tem das ações do governo que demonstram essa perseguição. São vários os exemplos mencionados pela imprensa brasileira acerca do tratamento do Lula com as instituições. quer dizer, o que o Lula quer é sujeitar a instituição policial federal aos seus ditames, ao que ele deseja, e retirando da polícia aquela história de um órgão de Estado e não de governo. Quer dizer que essa nota tenta mais ou menos colocar as coisas nos seus devidos lugares. Então, há uma apreensão, registra-se na imprensa essa apreensão através dessa nota pública e essa nota ela exalta a autonomia funcional, a defesa da autonomia investigativa da Polícia Federal e dos policiais federais, reforçando que a Polícia Federal é uma instituição embasada nas leis e na Constituição, ao contrário do que deseja o senhor Luiz Inácio Lula da Silva e seus sectários. Quer dizer que até a Polícia Federal está temendo as investidas e a perseguição que acontece claramente contra todos os adversários políticos e contra todos os que não se sujeitam ao senhor Lula no atual momento político-administrativo do nosso país. Quer dizer político, porque de administração até agora não tivemos nada. São notícias as mais disparatadas. É lamentável a postura desse suposto governo. Gostou do vídeo? Deixa aí o seu gostei, se inscreve no nosso canal, ative as notificações e vamos adiante. É Tony Rodrigues, Além da Notícia.